Nós estamos lendo do livro Krishna, a suprema personalidade de Deus, escrito por sua divina graça, Asse Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Capítulo 32 Krishna Volta para as Gopis Quando o Sr. Krishna finalmente reapareceu e se reuniu com as Gopis, ele parecia muito belo, como é próprio de uma pessoa que tem toda a opulência. É dito no Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhi. Krishna sozinho não é especialmente belo, mas quando sua energia, especialmente sua energia de prazer, representada por Radharani, se expande, ele parece muito magnífico. A concepção maievada da perfeição da verdade absoluta sem potência deve-se a um conhecimento insuficiente. De fato, fora da exibição de suas diferentes potências, a verdade absoluta não é completa. Ananda Chinmaya Rasa quer dizer que seu corpo é uma forma transcendental de eterna bem-aventurança e conhecimento. Krishna está sempre rodeado de diferentes potências e por isso ele é perfeito e belo. Através do Brahma Samhita e do Skandapurana, entendemos que Krishna está sempre rodeado por muitos milhares de deusas da fortuna. As Gopis são todas deusas da fortuna e Krishna andava de mãos dadas com elas pela margem do Yamuná. É dito no Skandapurana que de muitos milhares de golpes, dezesseis mil são predominantes. Daquelas dezesseis mil golpes, cento e oito são especialmente importantes. E das cento e oito golpes, oito golpes se destacam ainda mais. Das oito golpes, sobressaem Radharani e Chandravali. E dessas duas golpes, Radharani é a mais importante. Quando Krishna entrou na floresta, na margem do Yamuná, o luar dissipou a escuridão circundante. Devido à estação, flores como a kunda e a kadamba estavam desabrochando e uma brisa suave transportava seu aroma. Devido ao aroma, as abelhas também voavam na brisa, pensando que o aroma era mel. As Gopis prepararam um assento para Krishna, nivelando a areia macia e pondo pano sobre ela. As Gopis que estavam reunidas ali, eram em sua maioria seguidores dos Vedas. Em seus nascimentos anteriores, durante o advento do Sr. Ramachandra, elas eram eruditos védicos que desejavam a associação com o Sr. Ramachandra em amor conjugal. Ramachandra deu-lhes a bênção de estarem presentes no advento do Sr. Krishna. E então ele satisfaria seus desejos. Durante o advento de Krishna, os eruditos védicos nasceram sob a forma de Gopis em Vrindavana. Como jovens Gopis, conseguiram a associação com Krishna, em cumprimento de seu desejo no nascimento precedente. A meta final de seu desejo perfeito foi atingida, e ficaram tão felizes, que nada mais tinham que desejar. E isto se confirma no Bhagavad Gita. Se alguém alcança a suprema personalidade de Deus, então ele não tem mais desejo de nada. Não só todo o seu pesar, mas também sua lamentação, causada pela ausência de Krishna, se aliviou quando as Gopis obtiveram Krishna novamente em sua companhia. Elas sentiram que não tinham mais nenhum desejo a satisfazer. Plenamente satisfeitas na companhia de Krishna, elas estenderam seus panos no chão, que eram de linho fino, e estavam marcados com cúmcuma vermelho, que enfeitava seus seios. Com grande cuidado, elas prepararam um lugar para Krishna se sentar. Krishna era a vida e alma delas, e elas criaram um assento muito confortável para ele. Sentado entre as Gopis, Krishna ficou ainda mais belo. Grandes yogis como o Sr. Shiva, o Sr. Brahma, ou mesmo o Sr. Sheisha, e outros sempre tentam fixar sua atenção em Krishna, em seus corações. Mas aqui, as Gopis vinham de fato Krishna, sentado diante delas em seus panos. Em companhia das Gopis, Krishna parecia muito belo. Elas eram as moças mais belas nos três mundos, e estavam reunidas ao redor de Krishna. Pode-se perguntar aqui, como Krishna se sentou ao lado de tantas Gopis, e mesmo assim sentou-se sozinho. Neste verso, há uma palavra significativa. Ishvara. Como se diz no Bhagavad Gita, Ishvara Sarva Bhutanam. Ishvara se refere ao Sr. Supremo, como a superalma situada no coração de todos. Krishna também manifestou esta potência de expansão, como o Paramatma, nesta reunião com as Gopis. Krishna estava sentado ao lado de cada Gopi, sem ser visto pelas outras. Krishna era tão bom com as Gopis, que em vez de sentar-se em seus corações, para ser apreciado em meditação yógica, ele se sentou ao lado delas. Sentando-se do lado de fora, ele demonstrou especial favor às Gopis, que eram as beldades escolhidas de toda a criação. Tendo conseguido seu amadíssimo senhor, as Gopis começaram a agradá-lo, piscando seus olhos, sorrindo e também reprimindo sua ira. Algumas delas pegaram no colo os pés de lótus dele e começaram a massageá-lo. Enquanto sorriam, elas confidencialmente expressavam sua ira abafada e diziam, Querido Krishna, somos mulheres comuns de Vrindavana e não sabemos muito de conhecimento védico sobre o que está certo e o que está errado. Nós, portanto, apresentamos-lhe uma questão e, já que é muito erudito, você pode responder de modo apropriado a ela. Nas relações entre amantes, achamos que há três classes de homens. Uma classe simplesmente recebe, outra classe responde favoravelmente, mesmo que o amante seja muito contrário, e a terceira classe nem age contra, nem responde a favor, nas relações de amor. Então, destas três classes, qual você prefere, ou qual considera honesta? Em resposta, Krishna disse, Minhas queridas amigas, as pessoas que apenas correspondem às relações amorosas da outra parte são assim como mercadores. Elas dão em aventuras amorosas, tanto quanto recebem da outra parte. Na prática, não se trata de amor. É apenas uma transação comercial, e é interesseira, ou é egocêntrica. É melhor a segunda classe de homens, que amam a despeito da contrariedade da parte oposta. Mesmo aqueles que não têm nem um pouco de amor em seu relacionamento, são melhores que os comerciantes. Pode-se ver o amor sincero quando o pai e a mãe amam os filhos, apesar do desprezo destes. A terceira classe nem reciproca, nem despreza. Eles ainda podem se dividir em duas classes. Uma é dos autossatisfeitos, que não precisam do amor de ninguém. Eles se chamam Atmarama, que quer dizer que estão absortos no pensamento da suprema personalidade de Deus. e assim não se importam se alguém os ama ou não. Mas a outra classe é a dos homens ingratos. Chamam-se insensíveis. Os homens deste grupo revoltam-se contra os superiores. Por exemplo, um filho, apesar de receber todo tipo de coisas de pais amorosos, pode ficar insensível e não corresponder. Os desta classe em geral são conhecidos como Guru-Druha, que quer dizer que eles recebem favores dos pais ou do mestre espiritual e ainda assim os desprezam. Krishna respondeu indiretamente às perguntas das gopis, mesmo aquelas perguntas que implicavam indiretamente que Krishna não reciprocava propriamente as relações delas. Em resposta, Krishna disse que ele, como a suprema personalidade de Deus, é auto-satisfeito. Ele não precisa do amor de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que não é ingrato. — Minhas queridas amigas, Krishna continuou, vocês devem estar desgostosos com minhas palavras e atos, mas devem saber que às vezes não correspondo às relações de meus devotos comigo. Meus devotos estão muito apegados a mim, mas às vezes não respondo propriamente a seus sentimentos, a fim de que seu amor por mim aumente cada vez mais. Se pudessem se aproximar de mim com muita facilidade, poderiam pensar que é muito fácil alcançar Krishna. Por isso, às vezes eu não respondo. Se uma pessoa não tem dinheiro e depois de algum tempo acumula uma riqueza e depois a perde, ela pensará 24 horas por dia no bem que perdeu. Igualmente, para aumentar o amor de meus devotos, às vezes eu pareço estar perdido para eles. E em vez de me esquecer, eles sentem aumentar seu sentimento por mim. Minhas queridas amigas, não pensem nem por um momento que tenham tratado vocês como se fossem devotos comuns. Sei o que vocês são. Vocês renunciaram a todo tipo de obrigações sociais e religiosas e abandonaram toda a relação com seus pais. Sem ligar a convenção social e as obrigações religiosas, vocês vieram até mim e me amaram. E lhes sou tão grato que não posso tratá-las como devotos comuns. Não pensem que eu estava longe de vocês. Na verdade, estava muito perto. Estava apenas vendo quanta ansiedade vocês sentiam em minha ausência. Então, por favor, não tentem achar defeito em mim. Visto que vocês me consideram tão querido, por favor, perdoem-me se fiz algo errado. Não posso recompensar seu amor contínuo por mim, mesmo levando o tempo de vida dos semideuses nos planetas celestes. É impossível retribuir-lhes ou mostrar gratidão por seu amor. Portanto, por favor, fiquem satisfeitas com suas próprias atividades piedosas. Vocês já mostraram possuir atração exemplar por mim, superando as maiores dificuldades surgidas das relações familiares. Por favor, estejam satisfeitos com seu caráter altamente exemplar, pois não me é possível pagar a dívida que tenho com vocês. O caráter exemplar do serviço devocional manifestado pelos devotos de Vrindavana é o tipo mais puro de devoção. No Shastra autorizado, se prescreve que o serviço devocional deve ser a Haytuki e a Pratihata. Isto significa que o serviço devocional a Krishna não pode ser controlado por convenção política ou religiosa. O nível do serviço devocional é sempre transcendental. As golpes de modo especial mostraram serviço devocional puro a Krishna, de tal forma que o próprio Krishna ficou em dívida com elas. O Sr. Chaitanya disse então que o serviço devocional manifestado pelas golpes de Vrindavana superou todos os outros métodos de se aproximar da suprema personalidade de Deus. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 32 de Krishna intitulado Krishna volta para as gopis. do capítulo 3 de Vrindavana